E aí gente louca do YouTube, tudo certo? Hoje é dia de bolo de manga com laranja, zero açúcar, zero farinha, zero lactose e zero óleo. Então vamos pra receita! Em um liquidificador, adicione os ovos, as passas, deixe as passas de molho na água que vai da receita, ferve essa água e coloque as passas de molho e deixe por 5 minutos. Em seguida, adicione a manga picada e a laranja já sem as sementes. Se seu aparelho não for muito potente, adicione aos poucos e vai batendo porque senão pode destruir ele. Eu gosto de usar as câmaras com caroço, eu removo eles antes. Você pode picar as câmaras e deixar elas de molho na água fervendo também, porque ela é pesada e vai dar um certo trabalho para o seu aparelho. Bate até triturar bem. Adiciona num bolo essa batida maravilhosa que vai ser o seu bolo. Adiciona o coco ralado seco, sem açúcar e mistura até incorporar bem. Experimenta a massa, ajuste com adoçante se quiser, eu uso o eritritol, pode ser o xilitol, a estévia ou até açúcar, você que escolhe. Como vai muita fibra, vai ficar um bolo solado. Paciência, choices né? Em seguida, adicione um pouco de raspas de laranja para não ficar muito forte e nozes que são opcionais. Pode adicionar damasco também que fica incrível. Em seguida, adicione o fermento químico, eu penero para não dar algum gruminho dentro da massa. E mistura suavemente. Como é um bolo sem farinha, que é mais frágil que o emocional de quem está fazendo o regime, eu gosto de adicionar papel manteiga em uma forma de fundo removível para não quebrar. Adicione a sua massa com toda a delicadeza do mundo. Quanto mais alto ficar o bolo, mais vai demorar para assar. Em seguida, se quiser, é opcional, coloque umas fatias de laranja para dar um charmezinho no seu bolo e leve para assar. O meu levou uma hora e meia porque o bolo ficou alto demais. Faço o teste do palito, quando ele sair limpinho é porque está ok. Quero mostrar para vocês como desenformo o bolo. Como é de fundo removível, é muito mais fácil retirar o bolo e eu uso papel manteiga especial porque ele não cola, porque senão vai detonar o bolo, ele é muito frágil. Como as fibras das frutas são aproveitadas no bolo, ele fica molhadinho naturalmente e por isso também que demora para assar, mas fica incrível. Olha que gracinha! Em seguida, viro o bolo em um prato, removo o fundo da forma e retiro o papel manteiga. Caso o fundo do bolo fique úmido, pode dar uma secada com o papel toalha. Após removido o papel manteiga, eu apoio o bolo no fundo da forma removível. Agora é a parte mais chata, que é virar o bolo no prato. Tem que ser rápido, mas eu posso ser muito brusco porque é um bolo frágil e pode quebrar. Vai na manha, presta atenção como eu faço. Conserve na geladeira, gelado fica incrível. Ai, fica como um bolo tradicional. É óbvio que não. Não tem farinha, tem bastante fibra, geralmente os bolos tradicionais são feitos só com suco, por isso o bolo fica mais soladinho. Gosto de mostrar o corte do bolo para você não se iludir e ver como ele é. Espero que vocês tenham gostado. Deixei abaixo outros vídeos do canal, receitas fit e outras que não são nada fits, mas são muito maravilhosas. Então, até o próximo vídeo!